Hoje, segunda-feira, mais um dia de Passa Lá em Casa! E hoje a gente vai falar sobre mídias digitais e a gente vai convidar ele... André Damião, que tem o Damião Space, um espaço de múltiplo plataforma de comunicação. E hoje a gente tá acima de uma meio praia, porque a gente ia montar um set de praia aqui, mas não deu certo. Mas essa roupa ficou bacana, então é isso. Eu quis trazer a praia pra minha cabeça, entendeu? Pro meu corpo, pro meu alicerce. Ele não tira a praia da cabeça. É isso, gente. E tá chegando Damião. André Damião. Então, passa lá em casa. Ó, que jogou. Vai lá, meu povo. Vai lá, vai lá. Pega, meu povo. Pega. Pode entrar. E aí, André? Pediram pra passar na casa de vocês. Não repara no look praia. É, porque hoje a gente queria ir na praia, só que não deu. Porque a gente trabalha. Eu vim totalmente de inverno, né? Totalmente... A gente é livre, né? Eu acho que é sobre isso também. Eu acho ótimo essa coisa de usar casaco. Se eu pudesse, eu usava casaco todo dia. Ah, eu adoro. Se eu pudesse, eu tava de regata, saia e chinelo. Não arrumado. Você nunca tá arrumado de regata. Eu sempre tô arrumado de saia. Mas de regata. Saia é casaco. Me deixa. Pensando sobre o Galo Solto, a nossa marca de saias, pensando sobre vários empreendedores que usam a internet como meio de divulgar os seus trabalhos, né? A gente pensou, cara, por que não chamar você, que é um fotógrafo incrível, que tem essa questão com a imagem e com a beleza em si. Saber se vender, né? Vender imagem. Vamos chamar você aqui em casa. Pode entrar essa pessoa. E essa pessoa pode entrar. Chupa de papelão, cara. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E vambora. Vamos nessa. Eu queria começar pelo começo. Eu queria saber, primeiro, pra gente começar, assim, saber como, quando e como surgiu o seu interesse pela fotografia. Então, o interesse pela fotografia foi pela plataforma que ela me dá pra expressar o meu trabalho. Então eu encontrei a fotografia, a arte, no geral, como uma ferramenta de expressão. Então eu falei, esse é meu caminho. O que eu não consigo falar, eu consigo transmitir através da arte. Vambora. E você começou a fotografar com quantos anos? Com 14. Caramba, não sou eu. E você tem quantos anos? Em de dois. Ah, eu já. Você já ganhou seu primeiro milhão? Sim, tive. Tu quase. Tá quase. Amião, tu quase. Mais belo que antes. Ah, não é? Eu também. Eu tô muito perto. Você não viu o carro assim. Eu não. Eu tô muito mais longe. Porque eu gastei tanto dinheiro ontem. Então, pra quem não lembra ou não sabe, o Damião, ele foi, dirigiu a campanha daquela marca que eu não sei se pode falar. Criou a campanha toda. Pode falar de outra marca? Pode. Não sei. Pode. Nossa, o que você cria onde? É, foi. Ou... Ou... Ou uma multinacional que aí não diz... Pode falar. C.A., gente. C.A., não vai no C.A. Foi ele que criou. Ele criou uma campanha da C.A. Que foi incrível. Eu lembro que eu tava no... Eu vi pela internet a primeira vez. E eu fiquei louco. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Vai cair um meteoro já já. O mundo tá mudando. Tá diferente. Fala aí sobre a campanha. Foi a primeira campanha de empoderamento negro da C.A. Então, pra mim, tá desenvolvendo essa campanha foi uma oportunidade incrível. E uma expansão do meu trabalho. Porque eu cresci visto no C.A. Então, eu consegui fazer diferença dentro de uma marca que eu cresci sem ver essa reputatividade. Então, assim, conseguir tá trazendo isso agora pra uma geração mais nova. Pra eles terem acesso a uma campanha de empoderamento negro. A uma marca que eles vestem. Tipo, coisa que eu não tive. Então, foi um prazer. Você teve a oportunidade de criar uma coisa que você queria ter. Você queria ter. Sim, eu queria ter. Você criou ativamente. Sim. Apesar que cresci com o Sebastia, né? Não podemos esquecer. Mas uma campanha realmente voltada a empoderamento negro pela C.A. Tipo, é a primeira. E aí, aproveitando esse viés que você falou de poder se ver, né? Da importância dessa... Dessa... Representatividade. Dessa representatividade. Não queria falar representatividade. Então, desculpa. Eu quis falar quando você... Identificação. Sopraram com uma voz. Só ouvir uma voz aqui. Produção de se identificar. Em relação a essa coisa da identificação e da empatia e tudo mais. A internet é um campo muito vasto nesse sentido, né? Sim. Onde você conecta, faz conexões com o que você gosta ou o que você não gosta. Depende da tua relação com o logaritmo lá. Vai que ele te ajuda e te conecta com coisas boas. A gente joga lá pra frente da pessoa que gosta. E aí, pensando nas redes sociais em relação ao negócio. Eu queria saber, você agora, se tem um espaço novo. Isso. Fala lá, Luiz. Então, agora eu desenvolvi uma empresa física. Eu já vim através da internet, né? Então, assim, a importância que ela tem ao longo desses 4, 5 anos. Meu trabalho foi todo digital. Então, eu não tinha nenhuma plataforma física pra estar trazendo o meu trabalho, pra estar falando sobre o meu trabalho. Mas tinha a internet. Então, quando eu reconheci a internet e vi a potência que ela tinha, eu falei, beleza. Tem como segurar pelas redes sociais. E aí, fui trabalhando, trabalhando, trabalhando até ter expansão de ter um espaço físico. Que é a da minha espécie. Um espaço múltiplo de comunicação. E a gente trata lá de marketing, fotografia. Enfim, tudo no geral. Moda. Eu vou fazer só uma curvinha. Que a gente vai falar sobre... Ah, eu vou falar do nome, que é no geral. Não, é... Você... A gente vai falar sobre internet, mas... Aproveitando o gancho da My On Space, eu queria saber... Porque você saiu de um lugar que é a internet. Um lugar que não tem custo. Sim. Né? É de graça ali. Você precisa ter uma ideia, realizar aquela ideia. E que ela vai... Ela prospera. Para uma realidade que é custosa. Sim. Você tem que administrar um espaço. É... É uma logística completamente diferente. Demanda tempo. Como é que foi isso? Como é que está sendo essa conversão? Então... Está sendo boa, mas... Também me limita um pouco. Porque... Com o espaço físico, eu tenho que ter uma rotina, né? Um cronograma, coisa que a internet... Você jogava? É, eu jogava no meu tempo, né? E agora eu não estou... Agora eu estou com o tempo. Antes eu era contra o tempo, agora eu sou com o tempo. Então, esse processo... É... De cronograma, de horário... Coisas que na internet eu já não tinha. Tinha uma liberdade maior para estar trabalhando. É... Tipo, me limita um pouco, né? Mas, no seu costume, eu sei. É assim mesmo. E... E agora falando da internet em si. O que você pode falar para as pessoas que estão assistindo a gente sobre... É, seguidores. Vamos falar de likes. Sem precisar disponibilizar nudes. Não é isso? Como ter um like sem o próprio nude? É um demi-nude? É uma cinturinha? É um quadro que mostra? É um mamilo? É um mamilo polêmico. Porque os mamilos são polêmicos. Calma, são polêmicos. Mamilos femininos são polêmicos. Ah, com certeza. Olha a diretora me gola agora. É a pós. Está chegando para você? Tem que ver. Corta a água, gente. Não precisa cortar, não. Não, não precisa cortar, não. A gente tem água. A gente trabalha com água, gente. Eu estou bebendo minha aguinha. Minha água com gin. Uma água um pouco diferente. Diferenciada. Essa pergunta a gente fez para o primeiro convidado e quero fazer para você. Você manda a notícia? Bom, é bem polêmico. O que eu gosto de ser a polêmica? Próxima, velho. Fala aí uma coisa que você, como uma pessoa que tem iniciativa própria, que criou seu próprio espaço, que trabalha por si desde os 14 anos, o que você já postou que deu errado? E que você aprendeu pra caramba, assim? Bom... Deixa eu ver aqui. Foi muito interessante, mas... Ah, pode falar o Google. Então, assim, o impacto que a rede social tem. Por exemplo, uma vez eu postei uma share de silinha. E aí, a share de silinha é muito escura. E eu postei no intuito de mostrar a situação, né? Tirou uma share de silinha muito escura. A atendente falou, olha, ficou um pouco escura, mas não alterou nada não. E a share de silinha, tipo, não dá nem pra mim ver. E eu coloquei na internet, mas em tom de mostrar o acontecimento. E você vê o impacto que a rede social tem, porque a publicação viralizou. Tem mais de cento e poucos mil compartilhamentos. Compartilhamentos? É. Tem em torno. Faz um tempo que eu parei que acompanhei essa postagem. Mas deu abertura pra inúmeros ataques racistas. Deu abertura pra pessoas falarem que eu era intolerante, que a pessoa não falou por mal. Enfim, dá abertura pra várias interpretações, né? Então, nesse momento, eu vi o quanto é crucial você saber o que você posta na internet. Tem que ser tudo bem detalhado. Porque uma vírgula, fora do lugar, já dá abertura pra várias questões. Dentro de uma publicação, pessoas que eram ataques racistas, já associando a cor da share à minha cor. Já teve as pessoas falando que eu era ignorante por expor a situação, sendo que em nenhum momento eu coloquei aonde aconteceu e com quem aconteceu. Mas já falaram, ah, e se ela perdeu o emprego por sua causa? E tudo mais. Ver também quantas pessoas gostam de se promover em cima de likes e tal. Porque dentro dessa polêmica, uma empresa de share só tem contato comigo pra fazer parceria diante de tudo que tá acontecendo. Tipo, preocupação com o Rio Preste. Tipo assim, ah, share que saiu ruim, mas ficou a marca tal. Olha a resolução que tá. E agora eu consegui fazer minha share. Tipo assim, uma parada tipo assim, sabe? Bizarra. Você viu o quanto é a internet, né? É um campo de todos. Caramba. Pra finalizar, que dica que você dá pra galera que quer sair bem na internet? No Instagram? Na sua selfie? Uma dica de selfie? Uma dica de selfie? Vamos lá. Cara, eu acho que o crucial é bem no sentido da fotografia. Você respeitar o recorte, as cores. Tem que estar atento à iluminação. Principalmente pra nós, né? É negra. Eu acho importante a gente estar sempre pegando esse detalhe, né? Então, assim... Aquela boa foto da janela de manhã, né? Exatamente. Que você nem caprichar no filtro. É uma boa luz natural, funciona. Sim, funciona. É no horário de 3, 4 horas. Eu gosto dessa luz. Aquela luz que vai baixando. Vai baixando. Tem um toque mais laranja. Sim, sim. Sabe o que eu faço quando eu faço selfie? Não é laranja. A laranja de atrasse não é laranja, gente. Eu pego um outro celular, boto na lanterna. E eu faço selfie com a lanterna de cima. Prando aquele acabamento que acaba com essa sombra que vem, né? Com as pequenas ali. Que não é minha. Não é minha. Não é minha. Alguém deixou aqui? Ele esqueceu. Eu tô procurando. Vou devolver. E quem quiser achar o Damião Space, como é que acha nas redes sociais? Só procurar Damião Space e André Damião e chegar lá, dá lá. Diz o arroba aí que vai estar escrito aí, mas fala. Fala pra galera. Eu vou trocar agora o arroba. Eu vou botar eu, André Damião. Acho que ele é o último para o mundo. Divulga o nome. Divulga o que você quiser. E o tá dando. Só procurar eu, André Damião, ou o arroba Damião Space. Que vai me achar. Vai achar o Space. Vão achar vocês. A gente tá lá. Vai achar o mundo. É todo mundo lá. E é isso, galera. Não esquece de curtir as nossas... Ahn... Nossos... É isso, galera. Não esquece de seguir a gente também no Instagram. Drei Somenezes. Orlando Caldeira. Galo Soto Sai As Masculinas. Tela Preta. TV Tela Preta. Tela Preta TV. Ah, gente. Se eu vou achar, eu não ia conseguir tirar. É isso, galera. Não esquece... É isso não, né? A gente falou de não falar isso. Galera, não esquece de seguir a gente também. Vem nas nossas redes sociais. Drei Somenezes. Orlando Caldeira. Galo Soto Sai As Masculinas. Nossa marca de saias masculinas. Coletivo Preto. E Tela Preta TV. E semana que vem, segunda-feira, a gente vai ter um encontro aqui. Com vocês. Não passa lá em casa. Não passa lá em casa. E agora só desprestas. Só desprestas. Ele vai conversando. Nosso sonho é ganhar comida de graça na internet. Assim, as pessoas acham que eu faço arte porque eu acredito na transformação que ela traz. E na verdade eu acredito no poder que ela tem de me trazer japonês de graça. De graça, gente. Vamos ver. Comida japonesa de graça. Esse é o meu objetivo. Por isso que eu faço peça. Por isso que eu faço novela. Por isso que eu tô aí no Instagram. Drei Somenezes, arroba Drei Somenezes com dois Cs. Pode mandar. Aliás, gente. Eu preciso dizer. Eu posso, vem cá. O meu filho tá sem roupa. Se alguém quiser doar, a gente pode divulgar roupa pra cachorro aqui também. A gente tá divulgando, tá? Tem o espaço que é pra isso. É a hashtag mandamimos, né? É a hashtag mandamimos. Assim, como é que é isso? Boo! Ah, ah, ah! Jovem.